Prego, 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 gente, importa que nós estamos aqui Cipolle, peperol, maionese, queijo, senape, tudo, tudo, tudo Um picante e outro não O que você está comendo aí? O que você pediu? Hoje nós vamos começar um vídeo diferente Não falando tchau a todos, falando bon apetito Bon apetito, o que tem nesse pão aí? Ah, é carne Carne de porco, a porqueta, maionese e algumas, tipo assim, cebola e pimentão cozido Vamos provar É, mas aí o que a gente está fazendo aqui? Ah, porque é a festa da cidade, né? É, estamos aqui em Trevilho, que é a nossa cidade, onde a gente mora E hoje é a festa aqui da cidade de Trevilho Hoje e amanhã É, hoje e amanhã São dois dias de festa A gente aproveitou pra vir aqui, né, passear um pouquinho nessa festa Comer comida de rua É, comer comida de rua, né, e ver as novidades, vamos mostrar tudo pra vocês Aí você acaba de comer um sanduíche Nossa, estava bom, hein, uma delícia Sanduíche de carne de porco Com as verduras e tal Aí você já cai direto aqui, ó Aonde? Num canolo, na tchambela Uns doces, né, nas tentações Eu acho... Aí uma semana de caminhada vai pro saco aqui, ó Acho que eu vou querer um canolo Vai querer um canolo Um canolo Ficoso Querer ele de pistáquio De pistáquio Pra variar, né? Eu vou de tchambela Por favor, hein Um canolo Um canolo De pistáquio E permê uma tchambela Lá, lá crema Lá crema Vai aguentar Porque no começo você come Você come igual o Sérgio É um pedreiro Olha ele fazendo aqui Ah Prepara na hora Na hora, olha Que bacana É a ricota, né? É a mistura, né, do gel da ricota Graças, amiga Lá crema Lá crema Graças Agora, amor, deixa que eu seguro e você paga Gente, aqui na Itália é assim A gente caminha pra poder comer Ou a gente come pra depois caminhar, né? Porque quem que resiste, gente, essas delícias aqui? Principalmente quando tem essas feiras, né? Essas festas aqui Tem muita coisa Não só aqui da própria região Mas de várias, né? Regiões da Itália Esse, por exemplo É um canolo, né? Aquele canolo típico da Sicília Delicioso Tem várias Tem o tomone Tem da sardenha Tem queijo Tem salame Gente, é muita coisa nessa feira Nessa festa aqui Castanha Castanha Vai filmando lá Vai filmando lá Vamos lá Que massa Gostosa mesmo, hein? Boa É assadinha, né? É Castanha assada Castanha assada, né? Tem lá Você mostrou ali O pessoal viu Mostrei Fica o foguinho embaixo Aham Gostosa mesmo Vai torrando ali Bom Ainda mais Uma princesinha também As crianças agora se divertem Nessa época de carnaval aqui Colocam fantasias E aqui, ó Tem muito brinquedo também A gente encontra Gente, não é só comida não, viu? A gente mostra muita comida, né amor? A gente não sai das barracas de comida Mas tem muita coisa Brinquedo Olha, para as crianças Tem bijuteria Tanto Le patatine chips Le patatine pie Vado ad affettare le patatine La patatina cric e croc Quella patata che come toccano l'olio Sono fritte E anche croccanti Di qua é l'ultimo taglio A tanta gente non piace la buccia del pomodoro Quindi anziché mettono mezzola nell'acqua E levarlo con le mani Io me lo vado a spelare direttamente a crudo Senza l'aiuto della polizione Risparmiando luce Gas E anche del tempo Guarda com'è pela senhora Olha, tá cheio isso aqui, gente Essa feira, né, essa festa, né, da cidade Com essas barraquinhas, né, que a gente chama de bancarella Circula a cidade, praticamente toda essa parte aqui do centro histórico, né, da cidade Ela vai circulando todas, todo esse centro aqui com barraquinhas, né Vocês viram aí, né, com brinquedos, com roupa de frio Tem comida Tem comida, tem doce, tem bala, tem brinquedo pras crianças Gente, é muita coisa Tem artigo do lar Ah não, tem panela, tem colé de bala Coisa de cozinha Coisa de cozinha Os caras aproveitam pra vender de tudo, né Tem tudo, tudo mesmo Então, assim, tá muito cheio, né Pessoal, acho que Treville inteiro tá aqui Eccolo, spingere, e passo Forza, adesso O que vem aqui Como se espera O que vem aqui Gente, festa da cidade é tudo de bom, né? Tem beira, tem comida boa, tem parques, olha só, agora a gente está aqui no parque de diversões Aqui eu estou na área de criancinha, ó, que eu acho que aqueles pequenos lá não dou conta não, hein? E aí, amor, vai encarar aquele? Não, só de olhar eu já fico tonta, acho que eu vou ficar por aqui mesmo Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas vocês devem ter percebido Os carrinhos de bate-bate aqui, ó, não tem cerca ao redor da pista, entendeu? É livre, ó, tá vendo? Se você quiser se meter a besta e entrar na pista aqui, você vai quebrar o pé ou a perna, né? Então, assim, não precisa ter cerca, olha aí, ó, não tem cerca É livre, ó E esses pequenininhos, né? É das crianças Eu quero ir lá no outro, hein? Vamos lá? Eu quero ir lá no outro caso Eu quero ir lá no outro jeito Música Tem uma brincadeira aqui, ó, que é do Brasil, vamos ver o que é Nem eu sei o que é, isso é uma escada Tem que subir na escada, vamos ver Vamos ver se ele vai conseguir, hein, e ela vai balançando, vai girando Vai ganhar Já perdeu Nó, é difícil demais isso aí, hein São três anos, como é que é? Depois tem que bater o sino lá em cima ainda Ih, é difícil demais Ah, se conseguir, eu acho que ganha, ó, 100 euros Mas eu acho que é difícil, sim Música 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 Gente, eu tô todo descabelado, eu tava ali no bate-bate, olha, muito legal, a gente volta a ser criança, né, nesses parques, muito bacana Mas você viu que o bate-bate não tem a grade, assim? Ah, é verdade, é, aí acaba, né, você vai correndo pegar o carrinho, porque, ó, tá assim, ó, todo mundo esperando E a ficha, ó, e a ficha, você coloca no carrinho, né, interessante isso Fica lá esperando acabar, né, a rodada, e aí, assim que desvazer o carrinho, você vai e entra no carrinho, mas tá difícil, tá? A gente ficou lá esperando, né, amor? Tempão Tempão, agora, você foi naquele brinquedo ali, ó, de rodar ali, como é que chama aquilo? Ah, o pessoal vai ver aí, eu não sei como é que chama aquele negócio, não, eu esqueci Nossa, eu não tenho coragem naquilo, não É, acho que é chapéu mexicano que chama Ah, é? Vai muito alto aqui O pessoal vai ver aí, eu gravei lá, aí a gente foi no bate-bate, naquele ali, e não quis mais nenhum, né, tinha roda gigante, tinha umas outras coisas É, muita coisa, mas, olha, assim, um parque bem grande, tá? E ele se chama Luna Park, né, ele é bem famoso, é um parque bem famoso E a fichinha, mostra a fichinha pro pessoal como é que é Ah, ele acabou, me entregou a fichinha, ficou com a fichinha na mão É, essa ia levar de lembrança Vai lembrar, levar de lembrança A fichinha do parque Muito bacana Bom, e a gente... vai, 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 vai falar Vem, bom, a gente vai embora, né, amor? Chega Porque alguém também tem que trabalhar hoje Eu tenho que trabalhar, filha, ó, tem essas barraquinhas aqui também, ó Você atirar e derrubar as latinhas Tem muita coisa, dá vontade de ir embora não, gente É, dá vontade de ser criança de novo aqui nesse parque Que nem parque, como a gente conhece tudo quanto é lugar No Brasil, mesma coisa, igualzinho O conceito é mesmo, os brinquedos são os mesmos também, né, ó É, bem parecido, roda gigante Bem parecido, tudo legal Mas, assim, é divertido, né? Divertido É um dia, né, de festa da cidade Então, quando vai, a cidade inteira vem aqui Que não é assim porque vem o parque aqui, não É, não Acho que vem aqui umas duas vezes no ano só Não, é, exatamente Vem nessa festa da cidade agora E depois vem, tem uma outra ocasião em que eles vêm também Que eu não lembro agora qual que é E vocês que ainda não são inscritos no canal Inscreva-se E siga-nos também pelo Instagram e pelo Facebook Bate a tudo, porque aqui tem de tudo